Olá, eu sou o Jair Ribeiro e estamos aqui na Câmara Municipal de Codó para você que acompanha as ações do vereador doutor José Mendes aqui no Parlamento. Hoje você vai acompanhar a 11ª Sessão Ordinária. As ações fora aqui do Parlamento. No final de semana foi recheado de ações. O senhor participou de uma promessa de campanha do prefeito Zé Francisco com relação à ajuda daquelas pessoas que trabalham no lixão. E ele vai contar dessa visita que teve do secretário estadual aqui no nosso município. A visita do secretário de ação, solidariedade e trabalho foi de suma importância, Jair. Foi a entrega dos cartões do auxílio catador chamado. Esses catadores de lixo receberam auxílio de R$ 400,00 mensais até o mês de dezembro. Além disso, receberam equipamentos de EPIs para a sua segurança pessoal. Vão receber uma prensa, uma máquina para fazer a reciclagem. O governo do estado, através do secretário de trabalho e ação solidária, tem feito essa ponte com o doutor José Francisco. O doutor José Francisco, solisto a essas pessoas, está trabalhando nesse sentido, de tirar a pobreza dessa categoria, que são os catadores de lixo. Outra visita importante foi na região da Providência 2, onde você também escutou as reivindicações dos moradores. Quais foram as reivindicações que eles fizeram para o senhor? Essas reivindicações, lá na Providência 2, já eram ratificação antiga. E uma delas é a caixa d'água. Foi feito o poço, o artesiano, pelo governo anterior, mas não colocaram a caixa d'água na base de cima. E assim está sem água lá. E aí nos pediram, encaricidamente, para falar com o prefeito, para que ele possa colocar aquela caixa d'água em cima da base, e também com relação às encarnações, para as residências. Aquela comunidade ali é uma comunidade carente, mas é uma comunidade trabalhadora, que está tentando sobreviver ali do sustento da lavoura. Esses foram os pedidos deles, e também com relação à recuperação de um pedaço de estrada vicinal de 400 metros, que é pouco, e a interligação também da energia elétrica que está faltando. Foram os pedidos daquela comunidade, e eu, de forma brezes, de breve solista, fui lá visitar em loco aquela comunidade. E assim que o senhor vai trabalhar, não só aqui dentro do parlamento, mas também visitando as bases, ouvindo as reivindicações e trazendo aqui para o parlamento? É esse, o meu lembro é compromisso com o povo. O doutor José Mendes tem trabalhado incansavelmente, não só na zona urbana, mas também na zona rural. Esse é meu compromisso durante os quatro anos com a população de Codoro. E continue interagindo com o vereador doutor José Mendes através do seu WhatsApp, enviando a sua mensagem de texto, a sua foto, o seu vídeo, do seu bairro, da sua rua, da sua localidade. O número é esse, 991-43-3806. Continue acompanhando os trabalhos, as ações do vereador doutor José Mendes em suas páginas na rede social Instagram e Facebook. Vá lá, curta e compartilhe!